O peito jura que não volta mais E sem ter motivo Põe a culpa em mim E mais uma vez eu deixo feio E o meu coração Tão graça e paciente Morre de saudade Começa a ficar doente Me afogo na cerveja E vai a minha paz saudade E eu sou isso que já não existe mais Procuro em outra boca O gosto da sua E você não pode Mas a vida continua Sigo vendido pra mim Sigo vendido pra mim Faço a minha mala Vou uma viagem Vou me dar em foda O que virou na cidade Luzes, cérebros, festas, trocas Me sinto vazio sem a disposição Não volta aí Não volta aí Quero te ver Não volta aí Não volta aí Eu amo você Não volta aí Não volta aí Me troca esse amor É muito difícil pra mim Não volta aí Volta aí Eu amo você Volta aí Então volta aí Me troca esse amor É muito difícil pra mim Sempre vai embora Sem olhar pra trás Tá batendo os peitos Jura que não vou pra mais Sempre motivo Olha pro menino Mais uma vez eu deixe mais Meu coração do amor Meu coração do amor se casir Homem de saudade Começa a ficar doente Tudo em forma Nascentes E dança a liberdade Me diz ao lado Eu sorriso Eu sorriso Ele já não Existe mais Procurei outra boca Um texto na sua Vindo cego Mas a vida continua Eu muito chego Mentindo pra mim Fico mentindo pra mim Faço a minha mala Dou uma viagem O comentário é foda Fico mentindo pra mim Sorte Festa Ei Me ciclo passou Volta aí Volta aí Quero te ver Volta aí Volta aí Eu sou você Volta aí Volta aí Eu sou a nossa Igual esse amor É muito difícil Volta aí Volta aí Volta aí Quero te ver Volta aí Volta aí Eu sou você Volta aí Calma aí, calma aí, bloca aqui, amor, amor, calma na mão Joga, 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 joga Fala na mão de pavote, maricela, vem Quem gosta, lute aqui, lute aqui, lute aqui, lute aqui, lute aqui, lute aqui Vamos lá, gente